Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar sobre duas matérias interessantes Eu iria fazer apenas uma, mas a gambiarra evolutiva desse dia estará em dose dupla Então vamos lá! Gambiarras evolutivas! Gambiarras, uma criatura que espinhos têm similaridade com o ser humano Criatura marinha compartilha 70% de seus genes com o homem Ele é pequeno, espinhoso e de um tom de roxo que cairia muito bem em discotecas descoladas O oriço do mar pode não aparecer nem de longe com o ser humano Mas é o bico invertebrado mais próximo de ter o seu genoma sequenciado O trabalho finalizado foi divulgado na quinta-feira Quando essa matéria saiu pela revista Science O primeiro equinodermo é um ser sequenciado Pelos cientistas foi escolhido por ter um imenso fã-crube Entre pesquisadores Atualmente mais de 140 laboratórios estão usando o Estrongelocentrotus Purpuratus Como foco de estudo para suas pesquisas Isso porque ele é um organismo modelo para estudo do desenvolvimento animal Mesmo sendo um velho conhecido O oriço do mar surpreendeu os cientistas Ao identificar os 23.300 genes do bicho Estes descobriram que ele é muito parecido Ao menos geneticamente com o ser humano Os oriços do mar não são mais semelhantes fisicamente às pessoas Do que uma mosca de fruta Mas 70% de seus genes podem ser encontrados em humanos Na mosca a semelhança é apenas 40% Explicou George Weinstock Na escola de medicina de Baylor Nos Estados Unidos Um dos líderes do levantamento que envolveu 240 cientistas de 11 países Ao contrário da mosca da fruta Os oriços do mar Têm um ancestral em comum com os homens Que viveu há 540 milhões de anos E a partir do qual surgiram tantos vertebrados quanto equinodermos Gostaríamos de saber a história evolucionária completa de cada gene humano E para fazer isso Precisamos de parentes próximos como eles Diz os cientistas Os oriços do mar Segundo ele Permitirá que os pesquisadores saibam futuramente Quais genes humanos são inovações Quais são ancestrais E também quais passarão por mudanças lentas E quais estão se desenvolvendo rapidamente Em resposta à seleção natural A diferença entre humanos e oriços do mar Estão Não se dá apenas pelos genes únicos que possuem A maior parte dos genes que as duas espécies não têm em comum São organizados de maneiras diferentes em seres humanos Eles são encontrados em diversas cópias Formando famílias de genes No oriço do mar Quase não há uma expansão de genes E quando há As famílias formadas são muito menores Diz o cientista Defesa implacável A exceção ocorre no sistema imunológico do bicho É que é bem complexo Nos seres humanos Esse sistema é composto com uma forma inata E outra adquirida Que permite, por exemplo Nosso organismo aprenda A se defender quando é vacinado Nos oriços marinhos A parte adquirida não é muito desenvolvida Apenas alguns genes ligados a esse processo funcionando Mas a inata é surpreendentemente forte O sistema imunológico é composto por um grupo de proteínas Capazes de detectar moléculas únicas de bactérias Como suas paredes Celulares E sinalizar A um invasor Explicam em Stoker Nos oriços do mar Esse sistema é extremamente forte e expandido Com algo em torno de 10 a 20 vezes Mais genes do que em seres humanos Diz ele Isso explica porque esses animais Tem expectativa de vida tão alta Que pode estar aos 100 anos de idade Segundo em Stoker As proteínas do animal Podem se tornar no futuro Componente de novos medicamentos Contra doenças infecciosas Sentidos do oriço Um outro ponto interessante da pesquisa Foi a descoberta dos genes envolvidos Com os sentidos do oriço mar O pequeno equinodermo Não tem orelhas Nem olhos Mas possui genes desenvolvidos Tanto na visão Quanto na audiência humana Que produzem proteínas sensoriais Que são encontradas nos pés dos bichos É algo admirável Que as mesmas proteínas Relacionadas aos sentidos São usadas em órgãos De estruturas tão diferentes No homem e no oriço do mar Diz Winstock Proteção ambiental Além de toda a importância científica do animal Sequenciar seu genoma é essencial Segundo o cientista Para a proteção dos ambientes marinhos Com a perda de biodiversidade marinha Causada pela pesca excessiva Pela interferência humana Nos ecossistemas aquáticos Se torna cada vez mais importante Entender os animais marinhos Mais profundamente Diferente o cientista Diferente ponto de vista Que defende o cientista Porque é importante Preservar os uriços do mar São importantes para o monitoramento Da qualidade da água Eles dão sinais Nos casos de problemas ambientais Afirma Esperamos que o sequenciamento Desenoma Contribua para a nossa capacidade De entender e lidar Com esses problemas A ave que tem garra Quando filhote nas asas Em meia floresta amazônica Temos uma ave nativa Bastante chamativa e curiosa Conhecida popularmente como Jacu cigano Opistocomus azim Ou simplesmente cigana E também como Roazim Atura catingueira Muitos a conhecem Imediatamente pelo porte Desagradável odor Que ela exala Por isso o nome Catingueira Resultante da fermentação Pregástrica Da matéria vegetal Durante a digestão Similar nos ruminantes Mas essa não é a característica Que mais chama a atenção Nessa espécie Quando os adultos Dessa ave Aparecem pela primeira vista Coloridos Pássaros São muito excepcionais Seus filhotes São mais do que notáveis Quadrúpedes Os filhotes Possuem dedos Com garras funcionais Nas asas E provavelmente Esperam Um estágio evolucionário Crucial De transição Dos dinossauros Terópodes Para as aves Ave quadrúpede Os pássaros São terópodes Voatores Que impulsionam O voo Através de bater Simultaneamente As asas Evidências Parenteológicas Embrionárias Genéticas Indicam que a redução Dos dedos E a perda As garras Dos membros Que se transformaram Em asas Ocorreram De forma Concomitante Durante o processo Evolutivo Implicando Que as asas Perderam a função De pegada Apesar Apesar De algumas Aves Como Perdiz Chucar Patos Espécies Da família Holiday E corujas Terem Garras Nas asas Elas Dão as Usas Para a locomoção No entanto Os filhotes De jacuzzi Cigano Possuem Garras Funcionais Nas asas E tem sido Frequentemente Sugerido Que eles usam Para escalar Na vegetação Curiosamente Essa incrível Característica É Menos Documentada Nessa ave Como o primeiro Registro Científico Sendo feito Apenas Em 1888 Tão longos Filhotes Escapam Dos ovos Eles se arrastam Com assistência Das mãos Alongando Suas asas E cravando As garras Para se agarrarem Em qualquer Coisa Que encontrem Uma espécie Inclusive Com auxílio Dessas garras Conseguiu Descer A cabaceira Árvore Da espécie Crescente A culete Outro traço Bastante Destinto Dos filhotes Jacuzzi Cigano É a capacidade De escaparem De ameaças Diversas Ao pular Dentro da água Geralmente Abaixo Do ninho E nadar De volta Para a vegetação De fato Os ninhos Sempre são construídos Próximos A ambientes Aquáticos Entre as aves Modernas Como a regra Batida das asas É realizada De forma Simultânea E sincronizada Tanto em filhotes Quanto em adultos Em oposição Ao movimento Alternado Dos membros Anteriores Estes 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 As quais Refletem A mesma Coordenação Locomotora Vista Dos outros Animais Quadrúpedes E bípedes As redes Neurais Funcionalmente Organizadas No único Período De desenvolvimento Orientaram Os movimentos A base Das asas Durante a locomoção Das aves Em movimento De voo Ou não Em determinismo É tão robusto Que a substituição Experimental De um segmento Da medula espinhal Braquial Por um segmento Lumbosacral E vice-versa Durante os estágios Iniciais De desenvolvimento Nas galinhas Levam Movimento Sincronizado Nos membros Anteriores Conectados Ao segmento Braquial Na medula espinhal Em movimentos Alternados Das asas Conectadas Ao segmento Lumbosacral Ou seja Trocando As linhas Neurais Do comando Entre membros Inferiores E posteriores Das aves A coordenação Motora É invertida Entre as asas E os membros Anteriores Não é uma questão Apenas de aprendizado A sincronização É pré-determinada E obrigatória Na linha neural Conecta as asas Nesse sentido Será um dos filhotes De jacu cigano Se movimentam Usando uma locomoção Quadrúpede alternada Conservada De um ancestral Como um não aviano Ou dinossauro aviário Ou movimento Sincronizado Ocorre de outras aves Fóssil vivo Para responder A última questão A detalhar A locomoção De filhotes De jacu cigano Pesquisadores De um estudo Publicado Neste ano No periódico Science Advances Filmaram e investigaram Espécimes Em ninhos Ao longo dos rios Na Venezuela Enquanto Movimentam Em substratos Inclinados Quando nadavam Durante o período Movimento de água Analisados Foram Espontâneos Fora d'água Os filhotes Precisaram Ser encorajados A se moverem Nas superfícies Inclinadas E serem Tocados Para as causas Em movimentos Anteriores O substrato Inclinado Utilizado Também Coberto Por uma toalha Fornecendo Locais Propícios A pegada Para as garras Das asas Os resultados Das análises Mostraram Que as asas Filhotes Durante a locomoção Terrestre De fato Se movimentaram De forma alternada Um comportamento Primitivo Perdido De todas As outras Aves modernas Conhecidas O movimento De uma perna Era seguido Pelo movimento Da asa Contralateral Então Essa perna É uma outra asa Como mostrado No esquema abaixo As garras Das asas São Agarrar No substrato E as asas Era flexionada Puxando o corpo Para frente Ciclo de garra O substrato Destabilizava Os filhotes Caso contrário A asa Era revertido Em um novo ciclo E movimentava Da mesma asa Iniciado A locomoção Quadrúpede Observada Era geralmente Irregular Com os espécimes Parando Tipicamente Após dois Ou três ciclos Mas a tendência Em geral É claramente Um movimento Alternado De membros Por outro lado Durante a locomoção Da água Os filhotes Nadavam Vigorosamente Com grande facilidade Tanto debaixo Da água Quando uma asa Para a frota Da água Porém Com os movimentos De água Tipicamente Sincronizado Assim como Visto A fase adulta Apesar de Contexto mecânico Diferenciado Dos cinquenta ciclos Locomotores Observados Apenas quatro Deles Mostravam-se O padrão Pesquisadores Também observaram As garras Dos dedos Das asas Se moviam Ativamente Independente Ao resto Da mão Imagens Contidas De tomografia Micropodorizada A única Estagem embrionária Mostra um Jacu cigano Possui Múltiplos Músculos E tendões Anexado Aos ossos Dos dedos Como a maior Parte das outras Aves No entanto Um tendão Adicional De os músculos Flexões Dos dedos Revelou-se Anexado A falange Distralda Lula Esse Provavelmente Permite A função Ativa Pegada Dos galhos Pelas garras Dos filhotes O mais Interessante Nesse caso É que a comparação De proporção De falange Dos filhotes Dessa espécie Por aquelas De dinossauro Terópode Não aviano Arqueopteriques Gênero Ficou famoso O primeiro É mostrar Uma clara Relação Evolucionária Entre aves E dinossauros É representado Talvez Próximo Ao estado Evolucionário Separando Os dinossauros Não aviando Dos aviários Revelou Uma marcante Similaridade Anatômica Entre os dois Já no adulto Do jacuzzi Cigano Essas proporções São bem diferentes As aves Se originaram De animais Terópodes Bípedes Que não usavam Os membros De antenos Para locomoção Apesar 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 Da exata Posição Do jacuzzi Cigano Na árvore Filogenética Ainda ser Controvérsia Sua divergência Também pode ter Ocorrido Origem De Paleoginates Galoanseris E de Outras De Ação Neo-Aviárias Nenhuma Das espécies Desses crados São conhecidas De usarem As asas Para escalarem Além disso A coordenação Sincronizada Das aves É determinada Pelo senso Do desenvolvimento Embryonário De galinhas Galos 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 Em uma espécie Do crado Galon Seres O qual Representa Um grupo Mais basal Que a ordem Opistocomiforme No qual Jacuziganos Se encontra Aliás Se é o único Membro vivo Juntando O fato Todos os dados Coletados Do novo estudo Locomoção Quadrúpede Alternada Danado Nos movimentos Sincronizados Das aves Garras funcionais Homologia Como ancestral Como não aviário A locomoção Vista Dos filhotes Jacuziganos Representa Claramente O reaparecimento De um traço Perdido Durante a evolução Do dinossauro Bípedes Mas sem a perda De um traço Que eventualmente Emergiu Durante a evolução Das aves modernas Bater de asas Durante o voo Retido Na espécie adulta A coordenação Quadrúpede Dos filhotes Pode ser a expressão De um traço Sistema nervoso Conservado Do ancestral comum Gênes adormecidos Com uma reativação Básica Na rede Interneural Em resposta A certo Estímulo No caso Contato com Garras De substrato terrestre Além disso Considerando As garras Anatômicas Dos membros Dianteiros Filhotes O Jacuziganos Em relação Ao gênero Arqueopterics É possível Que o modo De locomoções De filhotes Para Espelhar A locomoção Expressas Em formas Transicionais De dinossauros Aves Talvez incluindo Tantos movimentos Sincronizados Quando a coordenação Quadrúpede De membros Durante a escalada De superfícies Inclinadas Algo permitido Pelas garras Funcionais Nas suas asas Se você gosta Do nosso conteúdo Deixe agora Teu like O teu comentário É muito importante Se você gosta Do nosso comentário Deixe seu like Curta Compartilhe Um grande abraço Estamos juntos Sempre Pela propagação De todo Conhecimento Valeu galera E obrigado As pessoas Que me deixaram Essa dica Tudo de bom